Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fortaleza X Cuiabá. Perspectiva de escalação, decisão para onde olhar e olhar para trás o Fortaleza, recebe o Cuiabá na tarde de domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Castelão às 16h G6 da competição sétimo colocado com 23 pontos, um a menos que RB Bragantino, sexto Cuiabá luta para não entrar na zona de rebaixamento Notícias relacionadas Fortaleza e Cuiabá, já se enfrentaram 16 vezes, a primeira vez na Série C, em 2012. E agora disputam partidas na elite do futebol brasileiro desde 2021. Quando se enfrentaram pela primeira vez, na terceira divisão, estavam 0x0, na Casa Dourada. O último confronto foi no ano passado pelo brasileiro 2022, e o Leão venceu no Arena Pantanal por 10x0. Em 16 jogos entre as equipes, o Fortaleza venceu sete vezes, enquanto Cuiabá triunfou em três partidas. E houve seis empates no jogo.